Rogério Corrêa, convido você para se inscrever no nosso canal e dar um joinha para que ele cresça cada vez mais. Rogério Corrêa, convido você para se inscrever no canal. 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 O que é isso? Olha! Olha! Eu tô vendo dois! Um herói é já! Nenhum! Muito prazer! Nenhum! Nenhum! Será que nós estamos aqui? Será que nós estamos aqui? Que fácil vai ver! Você quer, né? Vem embora também! Vem embora! Tudo bem! Dê que os queres! Vou e depois! Vem embora! A gente aqui! Vem embora! Cope! Esso é o mesmo que eu estou muito a partir! Esso é anua! É o mesmo que você quer! É o mesmo que eu conheço! É a primeira vez que as anas, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Rogério Corrêa, convido você para se inscrever no nosso canal e dar um joinha para que ele cresça cada vez mais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL